Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vim do Espírito Santo em seus corações e os vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Os evangelhos nos comovem todas as vezes que relatam confidências de Jesus, ou seja, palavras que saem do seu coração. Vamos meditar agora numa delas. Jesus tinha dado a setenta e dois dos seus discípulos a missão de ir dois a dois, à frente dele, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. Tinham que preparar a pregação de Jesus, anunciando que já havia chegado o reino de Deus. Passado um tempo, setenta e dois, voltaram, diz o Evangelho, com alegria, dizendo, Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Naquele momento, conta São Lucas, e é um comentário muito bonito, Jesus exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo e disse, Deus não quer saber nada dos sabichões, dos pretensos sábios, dos que julgam tudo e julgam mal, porque acham que eles sempre estão com a razão e sabem tudo. E aos olhos de Deus, quem não conhece as verdades divinas, não sabe nada. Nós sabemos pelo sermão das bem-aventuranças que só os puros de coração virão a Deus. Agora, ouvindo Jesus, com esse comentário alegre e exultante, aprendemos que a humildade de sermos pequeninos diante de Deus é condição imprescindível dessa pureza de coração que entende a Deus e o acorde. Como é fácil que o nosso coração envergue a máscara do orgulho e nos julguemos, como dizia, sábios, cultos, racionais e entendidos e olhemos até com desprezo as palavras de Deus e os ensinamentos da Igreja. Nada mais tolo que considerar-se sábio sem ter conhecido a fundo nem as principais noções da doutrina crista. Ou atacar com ar solene meras sombras deformadas, além disso, dessas verdades. Uma espécie de neblinas de preconceitos que procedem das ideologias e que não nos permitem enxergar a verdade autêntica, a verdade de Deus. Revelaste aos pequeninos. Poderia-se traduzir também, revelaste aos humildes. Aos que não se querem divinizar a si mesmos, se fazer Deus. É o Deus que sei, me basta a mim mesmo, sei tudo. Já encontrei mais de uma e de duas vezes intelectuais bem graduados que, após uma longa vida, com alguns sucessos e muitas cabeçadas, me abriram a alma e diziam A minha avó, sempre com o seu terço nas mãos, é que tinha razão. É bonito e doloroso ao mesmo tempo. Os pequeninos entendem porque se deixam conduzir pelo Espírito Santo que é, como diz a liturgia, luz dos corações. As almas simples, cheias de amor e bondade, sabem mais do que bastantes dos mais renomados teólogos inchados de autossuficiência. Sã José Maria dizia, e é o pensamento de toda a tradição da Igreja, dizia Há um saber ao qual só se chega com santidade. Quer dizer, as coisas de Deus só se entendem mesmo as coisas de Deus quando procuram viver-se. Quem procura vivê-las, incorporá-las à vida, torná-las vida própria, aí sim, seus olhos se abrem e entendem. Vou citar, agora literalmente, vou voltar à citação. Há um saber ao qual só se chega com santidade. E há almas obscuras, ignoradas, profundamente humildes, sacrificadas, santas, com um sentido sobrenatural maravilhoso, com uma visão das coisas de Deus maravilhosa. Todas as vidas dos santos, à medida que as vamos conhecendo, nos confirmam as palavras de Jesus e as revelaste aos pequeninos, aos que são humildes.